olá pessoal tudo bem com vocês? espero que vocês estejam todos bem por aqui estamos melhor graças a dios, melhorando aos pouquinhos andando pra lá e pra cá porque se ficar parado no canto só fica entrevado olá pessoal, tudo primeira, tava aqui desastumado, tá aqui pessoal mas tá rinha, então o bicho tá comendo ó, vedrona tá comendo jogou duas, tava até boa, grandona não foi? estragada não vai riscar não, ninguém sabe que bicho é esse que fura né é, ó verde até boa pessoal, tipo 4 graúdos, mas tem um bicho furando assim tá... 5 tomates não tá por dentro não, mas quem sabe que é um bicho que vai aproveitar e tira logo a rádio agora acho que tá inteira, tira logo, pés é bom pra fazer vinagrete, aquelas verdes quero agradecer a todos vocês que mandaram mensagem se preocupando comigo, mensagem de carinho desejando melhoras graças a dios tô melhorando aos pouquinhos é, óbvio, essa aqui tava inteira tira logo enquanto o bicho ia pegando aqui, ó essa tomate cereja essa aí tá rachada, mas é dela mesmo, péssio né? é, não é essa pra não terminar boa não essa eu não tirei um bocado aqui pessoal esse aqui chega virou o pé, não foi? já escolhi tudinho ontem eu limpando aqui ó já escolhi mas... dá uma limpadinha por aqui tá pesado que é rio ó, não tem uma só aqui nisso aqui ó maduro? não esse é o tomate da grande, é? é mas bem já deu, isso aqui tá rachado tá? tá e aqui é o fichador se não se estragar ó, eu tirei aqui de aboto, como já tá a unha pô, eu já coloquei no feijão também, tá rachado amanhã amanhã que ele tá bem graúdo aí olha o que eu tirei aqui pessoal, ó cadê ele? olha o que eu tirei aqui ó deixa eu mostrar aqui ó olha o que eu tirei aqui ó olha quem tá no sono profundo é Hulk deitado aqui ó também ele já vem olha tava bem grande mesmo foi um cacho de banana bem grandão cacho de banana que palma de banana bonito, olha porque ele já tirou três bananas dessa aí, não foi? foi mas ele tava com quatorze bananas olha, duas quatro seis oito dez doze dezesseis bananas já tá amadurecendo já tá graças a Deus tinha quantas palmas nesse cacho? tinha uma duas três quatro cinco seis sete palmas oito foi outro cacho de banana esse outro cacho era um cacho pequenininho foi um cacho pequenininho tudo tudo só a riqueza pessoal mora no sítio assim é gratidão a Deus ó ó ó esse aí caiu foi rio foi ver esse galho foi esse aí é o maior de todos que tu vai tirar ó olha olha ó esse já tá maduro já tá né caiu caiu pega uma bolsinha ali aquela ali já tá bom tirar coloca uma caixa um pouquinho só ou um tijolo em cima do tijolo dá pra você tirar quem é baixinho sofre já vem ele em pé o tijolo vira coloca deitado uma caixa uma caixa de mamão dessa na feira nesse padrãozinho aqui tá vendo muito tá bem escuro a imagem nesse padrãozinho aqui nesse tamanho aqui esse mamão é Havaí não conheço não mas é muito bom esse mamão tá bem carregado olha ali como tá olha ali como tá carregado olha ali também olha que benção aqui olha que benção eu vou pegar um negócio ali uma horinha só a gente colheu agora que pena que aquele galhinho ali arreou só gratidão a Deus por todas as coisas esse galho aqui arreou e aí tinha bastante mamão ele tinha três, seis, sete e oito oito mamãozinhas tem uma regada aqui dando pé de quiabo pé de quiabo só tem quatro quiabo amanhã já tá bom tirar pra colocar no feijão vamos ver esse plantão espécie de milho aqui mas como não aguoui tá um pouquinho feio ali tem outro pedrinho de tomate deixa eu mostrar ele mais de perto aqui o pézinho de tomate ele foi pegar o gancho aqui ó fartura se tiver bom caso é fartura demais orgânico né sem nenhum veneno sem agrotóxico chega o tempo da banana eu não sou bem chegado da banana mas minha gosta essa semana ali pessoal caiu uma daqui pra jaca ali ó tem jaca ainda com força nele tem umas acho que tem umas seis jacas nele lá pra cima da casa ali ó essa semana caiu uma mas tava boa doce não, mel foi de verdade o pai coruja tirou tirou, desbagou colocou tudo na vasilha e botou na geladeira com as meninas bota bota assim pra joltar dois ai peço uma dica aí pra vocês como é o nome desse negócio aí que cortou é o vigará o vigará da banana ela ela não tá um outro de lá ainda não tá nova ainda aí ela vai doce e já vai de ver a vingar mais nova é outro lá na tua frente é amolada essa serra viu pensa na serra amolada quando tem outro pé de mamão esse aí tá quase no sítio do peço alto vai dar gente ainda o pé de mamão tá grande aqui viu esse vai ser alto esse pé de mamão viu olha aqui o pé de mamão é o maior de todos deixa eu ver se dá pra mostrar cada qualidade aqui do sol você nem se vai dar olha lá é grande acho que o banana o maior de todos é o menor eita rapaz vai dar um limpada Para dar uma limpada nela, não é, Caíso? É, os estrumas orgânicos aqui do sítio a gente já coloca aqui mesmo. Cinza, as cinzas das folhas, restos de lixo, folhas de manga, assim mesmo. Já coloca aí nas bananeiras, já dá crescimento. Um chá de banana. Olha pessoal, eu vou sentir uma chá, uma chagrazinha assim. Quem está assistindo aí que vê uma chagrazinha? Deixa eu virar assim. Conta a claridade do sol, vira para cá. Se tiver uma chagrazinha, que pretende comprar, que dá um funcionário, nunca tem que ir lá pessoal. Só também foi demais né, mas nunca reclame. Se tiver um funcionário lá, se tiver, porque é serviço pessoal. Aí a gente quer me tirar a minha não. Não para um minuto. Eu pego. Para né, se eu disser que não para um minuto a gente vai estar mentindo. Para, porque tem que parar. Ou para... É, mas é assim. Para fazer as... Almoçar, para descansar um pouco. Porque senão... É corrido demais. Um pouquinho. É direto. E você pode pegar de manhã, de sete da manhã, até noite de sexta. Ele não fala não serviço, é muito serviço. Quando você está limpando o mato. Quando você está limpando o mato. Quando eu estou limpando por aqui. Pronto, olha. Eu estou feliz da vida. Limpando esse mato aqui. Você acredita? Estou feliz da vida aqui. Limpando esse mato aqui. Eu gosto de limpar quando está assim. Mata assim. E quando eu passo a inchada. Eu chego ali, eu vejo. Vai para trás e eu vejo. Mas quando eu tenho o terreiro ali. Tem um pedaço que está ali que eu estava limpando o terreiro. Eu deixei. Meu Deus. Deixar crescer mais para limpar. Aqui tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Esse vice preguiçoso. Limpar o terreiro é... O terreiro é ser de gente preguiçoso. É o jeito, né? Tem que limpar mesmo, né? Não é que seja de gente preguiçoso. Porque tem que limpar mesmo. É, mas é gente preguiçoso. É o jeito de limpar, tem que limpar. É por isso que muitas vezes quem limpa é... Fica para as mulheres limpar os terreiros. Olha aí, pessoal. Porque os homens não querem limpar. Ali mesmo, olha ali. Ali, olha. Ele matinha ali. Estava limpando. Birei por ali o maior. Birei do outro lado. Agora está mais grandinho. Ele estava bem... Aqui, olha. Ele estava bem... Bem... Será que é aqui? É aqui, é aqui. Você não sai do canto. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui, é aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Quanto mais limpa, mais fica no mesmo lugar, né? Eu gosto de me matar assim, olha. Peguei aqui, olha. Ontem, eu peguei aqui, olha. Foi ligeiro demais. Quando o cara dá uma paradinha assim para tomar água, que irá para trás, vai ir. Me mata no chão. Aí está certo. Foi, deu uma limpada por aqui. Limpou isso por aqui tudo, hein? Não, não. Eu vou deixar chovar o tempo. Chegar o tempo aqui, olha. Não, não vai, pessoal. Está muito alugada aí, olha. Deixa você ver onde eu fui passar ali, olha. Atolei, hein? Posso fazer o que por ali? Eu não fui ali na casa de... Atolei, pessoal, ali. Está mesmo aqui assim, olha. Não tem um bolhar. Vai. Um bolho vizinho ali. Aí eu vou... Quando eu pegar mais e chovar o tempo mesmo aqui, tiver chego mesmo, eu vou limpar essa seca. Tudo isso aqui é onde está, você está vendo esse mato aqui, vida. Para cá é nosso ainda. Aí eu vou... Vou roçar tudinho. Vou roçar esse mato e vou fazer a seca bem feitinha. Fazer uma seca bem feita aí. Vamos ajeitar, olha. É... Aguarde esse carro que vai chegar. Eu vou rolando aí. É isso aí, minha gente. Isso é... Isso foi mais um... Foi um pouco escuro a imagem. É por causa da sombra da qualidade. Isso foi mais um vídeo aí, né? Espero que você goste. Se gostar, deixa o joinha. Se não gostar, deixa também para dar aquela força. Então, por cá, pessoal. Estamos aqui nessas... Correrias do dia a dia, né? É assim. Estou mostrando a vocês. Passa a passo aqui. Como é que está nosso sítio. Nosso dia a dia, né? É. O que tem plantado, o que tem para colher. Essa... Ou amanhã... Essa é mais fazer um vídeo lá no roçado. Lá no roçado hoje está... É... Um mato, está um mato assim... Uma parte de roça lá, mas... Lá para cima tem que... Está bem mais melhor. Porque lá por cima é mais ladeira. É. Mas... É isso aí. Não esqueça de deixar o joinha. Deixa aquele joinha para contar licença. Se gostar do vídeo, deixa o joinha. Se não gostar, deixa também para dar aquela força. Fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. E mais uma vez, obrigada a todos. Pelas orações e pelas mensagens de carinho. Que Deus abençoe a todos e dê saúde a todos vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.